Não quero interromper o Teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar as chamas da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descanso em minha alma e acalmo a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa-se, pensei Que em meio ao Teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Teu silêncio Por não Te adorar É meu oxigênio Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração